Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal, no vídeo de hoje é mais um Blade E é isso galera, a gente chegou aqui ó, 7 da manhã, agora é umas 8 e 10 E aí, vocês viram no vídeo da terça-feira, hoje é sexta-feira, o free session do Rafinha O free session dele tá aqui no card, eu não sei se aqui é aqui, eu acho que tá aqui ó O free session dele, se você não assistiu, vai assistir E aí, cara, o Rafinha tá com sono, ele não anda 8 da manhã Mano, 8 da manhã, acordei às 6, não tô acostumado, já tô acordando, nem sei o nome de outubro, mas tô com o patinho no pé E aí cara, eu falei pra ele né, falei mano, vamos gravar a Blade, a galera gosta de Blade É, tá rolando aqui no canal uma sequência de slides e muita gente tá me pedindo conteúdo de Patins Street Aí, cara, Blade, eu e o Rafinha aquece, se diverte, tá ligado, e gera um conteúdo irado pra vocês Então se você gosta de Blade, já deixa seu like e tamo junto, tá ligado O Alisson tá aqui, cadê o Alisson? Tá ali ó, eu vou tirar um Blade de aquecimento com o Rafinha E eu convidei o Alisson pra tirar um Blade comigo e com o Rafinha O Alisson uma vez, tava tirando, vocês verem aí no canal, vocês sabem lá O Alisson nunca ganhou do Zamba, o Alisson nunca ganhou do Zamba Eu tenho um segredo pra contar pra vocês, não foi gravado Mas uma vez tirou um Blade eu, o Alisson e o Toco, os três O Alisson ganhou, não ganhou o Alisson Ganhei, esse não foi filmado, mas tá na memória, é o que importa É, então, essa história de, ai, o Alisson nunca ganhou o Blade do Zamba É mentira, ele já ganhou, mas não foi filmado, né E aí a gente vai tirar outro depois Eu vou ter um monte de oportunidade, galera Uma hora eu vou ganhar, ele tá cada vez mais pá Já tá, ó, faz tempo pra ganhar Ele bate na trave, e é isso Vou pôr a câmera ali no chão, a gente tira Vamos tirar para o ímpar O ímpar, eu pedi o ímpar Ganhou Ai, eu ganhei Se quer par, se quer impar E aí eu vou pôr a câmera no chão E vou aquecer com o meu melhor amigo Morrendo de saudade dele, aqui Tá ligado? Vamos curtir E o Caio chegou no rolê Ainda bem que eu cheguei atrasado Vai ter Blade, 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 Blade E aí G1 A G1 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih! Ih! Ooooooh! Aquele brinco lá, né? Ah! Uh! Quero dar um cara com o Flamengo lá da Alemanha, pô! Vai! 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 Ih! Vai! Uh! Vai! Ah! Ah! Oooo! Oooo! Foi inventar! Foi inventar e passou uma vez! Ah! 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 Eu sempre pego letra nessa, velho, velho. Tô por um, agora tenho duas chances. Não, mas merece mais uma, mas perdi. Olha, aprendi True Mistral para True Top Est e quase acertei True Mistral e o 3.6 Soul de Ah, o 3.6 Soul eu tava treinadinho. Isso aí é louco. Filma aí uma tentativa, eu tentando True Mistral para True Kind Switch. Vai. Só aprendendo. Vai, mano. Vai. E a gente pode fazer outro. Vamos fazer mais. Vai. Ah, só mais uma chance. Vai, vai, vai. Uma chance, porque eu quero aprender manobra nova. Blade, é isso, você aprende manobra nova. Se diverte com teu amigo. Vai evoluindo. Vai, mano. Já saiu, já foi. Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, vai, 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 vai. Ó, se eu não acertar agora, vamos acabar o vídeo, né? Você já vira o Blade, mas eu vou gravar pro meu Insta, vou gravar umas da hora depois. Acerta, mano. Aí, ó, segue lá, ó, arroba Felipe Zamba, arroba Blade Rafinha. Vai lá ver o quanto a gente se diverte. É isso. Moró? Vai, Rafa. Vai, acerta, mano. Só mais essa. New trick. New trick. Cê é louco. Valeu, Rafa. Tamo junto, filho. É nóis. Caralho. E é isso, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer pra você. E o Rafinha disse que a gente vai tirar outro. Outro Blade. Fazer outro Rebush? A gente podia atirar no Quartner? Vamos. No Quartner pra ficar diferente. E é isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer pra você. Gostou? Couto com o Rafa de Reves? Amigo? E é nóis. Até terça-feira, às dez da manhã, com um Blade, se Deus quiser. A gente vai tentar agora no Quartner. Tchau. Tchau.